Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. A gente está fazendo a segunda edição do História do Rock Através do Cinema, dessa vez através do Facebook. A gente está fazendo essa experiência, na live passada a gente fez através do YouTube, hoje a gente está fazendo através do Facebook, aqui pelo canal Arte ao Vivo, já avisando que, de qualquer forma, esta live irá para o canal depois, como todas as outras do canal Arte ao Vivo. E também aproveitar esse momento inicial, que as pessoas estão passando ainda, olhando, talvez alguém fique, para avisar que essa live é parte do projeto de extensão canal Arte ao Vivo do SECULT, Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu e a professora Francisca, que está aqui comigo, trabalhamos e de onde se originou essa proposta do curso de História do Rock Através do Cinema, que, aliás, era originalmente uma proposta de curso de extensão e continuou sendo, porque aqui dentro do canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão, ele é um dos cursos, pode-se dizer assim, de extensão do canal Arte ao Vivo. Boa tarde, Francisca. Boa tarde. Vamos falar hoje sobre um filme que entrou em cartaz em 2018, de um cineasta que eu não conheço, muita coisa para falar dele, que é o Brian Zinga, e o filme se chama Bohemia Rhapsody, e é, na verdade, toma o nome daquela que talvez seja a música mais conhecida, mais famosa do Queen, que é justamente a música Bohemia Rhapsody. Então, vamos falar sobre isso, mas vamos tocar, vamos fazer aquela coisa perigosa agora, que é tocar a vinheta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como sempre, cada vez eu vou tentando melhorar um pouquinho, mas às vezes a gente se atrapalha num negócio. Bom, enquanto a gente vai começando aqui, eu vou buscar aqui a apresentação que a gente montou, né, e que vai nos colocar aqui, cadê? Deu uma travada aqui. Ah, não está conseguindo. É, o Queen é uma banda que é muito importante, né, eu acho que são várias gerações de pessoas, pessoas, né, que ouvem rock, que gostam de rock, que acompanharam o Queen, faz parte da vida de muitas pessoas, né, de muitas de nós. E foi uma surpresa muito bacana em 2018 o lançamento do Bohemia Rhapsody, que é uma biografia, na verdade, na verdade, é uma narrativa dramática, né, que envolve a biografia do Frédéric, curiosamente, que é o vocalista, né, do Queen, da banda, o vocalista original da banda, assim, desde na década de 70, né, até o momento que ele morre. E tudo isso está nessa narrativa biográfica, né, do Fred Mercury, mas tem controvérsias, né, a gente vai conversar um pouco disso, também focalizando os vários momentos do Queen, né, dos álbuns, da trajetória... Ô, Francisca, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, deu uma travada aqui, eu vou sair e voltar, aí você fica aí, já já volto, tá? Eu vou fechar a minha janela aqui e já já volto, mas você pode continuar. Deu alguma coisa muito errada aqui. Eu sei o que aconteceu. Será que voltou agora? Eu acho que sim, já estamos... A gente, na verdade, não saiu do ar, mas não conseguia voltar aqui. Eu voltei uma hora e você tinha sido transformada em host, então você não tinha como me botar para dentro, porque você virou host. Bom, pedi desculpa às pessoas aí e vamos tentar novamente, né? Bom, nossa, eu vi até uns berros aqui, porque estava dando tudo errado. Será que deu para sair aí esses berros? Acho que não, né? Bom, eu não vi nada, mas também você está tudo tranquilo. Enfim, eu estava tentando compartilhar. Foi assim, eu tentei compartilhar a tela do aplicativo, né? Que era... Que, aliás, nem está aparecendo aqui. Espera aí. E aí, assim, deu um treco impressionante. Quando eu ia fazer isso que eu estou fazendo agora, esse clique, isso que eu acabei de fazer agora, quando eu ia fazer isso, ele deu um... Deu um shabu total. Uma coisa, assim, impressionante. Pronto. Era só isso. Mas, não sei porquê, na hora que a gente ia fazer isso, aí deu esse shabu todo. O Gregório está rindo aqui, né? O Gregório, nosso amigo que está assistindo, está rindo aqui. Não, não deu problema. Não, porque eu dei uns berros aqui, porque de repente começou tudo a despinhar lá. E eu falei assim, gente, não é possível. Porque, juro para todo mundo que está me vendo aqui, fazer live aqui, desde, sei lá quando, desde março, nunca tinha acontecido de dar esse tipo de shabu que deu dessa vez. É um negócio, assim, impressionante. Mas essas coisas da tecnologia, elas têm... É, mas é... Mas, no caso aqui, não podia acontecer isso. mesmo porque a gente está com... Não só está com... Está com a transmissão via cabo, né? Eu até aventei a hipótese que pudesse ter sido a internet que caiu, mas não foi. A gente não só está com a transmissão via cabo. É uma coisa, assim, meio de dar pau mesmo, assim, na hora de... Está acontecendo. ...de compartilhar. E isso, eu acho que é um... Isso, às vezes, é bug do programa, né? Aí, eu tenho que escrever para eles lá e falar que aconteceu isso e tal. Bom, de qualquer forma, esse acidente a gente edita depois, né? Quando baixar. Aí, no YouTube, a gente coloca... A gente já coloca sem a interrupção. Vamos lá, então. Você estava falando, aí se virou essa confusão miserável, né? E aí, eu já não sei mais, me perdi completamente. Mas você estava falando sobre o... A importância da música, poêmia, boêmia, rap, sorry, eu acho. Não sei. Você quer continuar? Eu fiz uma introdução, assim, do que a gente vai estar abordando hoje, a partir do filme, né? E que tem como foco essa música, Bohemian Rhapsody, que é uma música de um disco muito importante do Queen, assim, talvez seja a grande virada naquele momento, né? Na carreira deles, que é uma música do disco A Night at the Opera, né? Aqui, ó. Deixa eu botar a capa do disco. Vamos falar. E aí vem depois o Roberto de Races, mas o... A Night at the Opera é um disco que é muito interessante, porque ele tem tudo que se ouvia naquele momento, né? De hard-rock, ao mesmo tempo ele é pop, ele tem características, né? A obra do Queen já antes tem características de progressivo, embora não use sintetizador, né? Eles vão evitar isso ao máximo até na década de 80, né? Mas o filme, ele é uma narrativa dramática, biográfica. É, deixa eu só fazer uma observação nesse negócio do não usar o sintetizador. Os discos vinham, pra quem não sabe dessa história, os discos... Porque depois de um CD, né, desapareceu isso. Mas isso era uma coisa que nos chamava muita atenção na época, né? Na época que saíram os discos 75, 76, vinha escrito em miudinho, assim, mais um disco sem o uso de nenhum sintetizador. Vinha em inglês escrito isso. No synthesizers, não sei o que. Eles faziam questão de chamar a atenção disso. Isso era programático pra eles, né? Só isso que eu queria comentar. Que vinha escrito no disco. E essa foi uma resistência que acabou depois, na década de 80, entrando de uma tal maneira que não foi só sintetizador, foi bateria eletrônica também, a coisa começou, né? Mas aí a gente fala disso num outro momento. Então, Bohemian Rhapsody é um filme que é um drama biográfico, né? Musical, que focaliza a trajetória do Queen, né? A partir da vida do Fred Mercury, que foi um grande vocalista, né? Um dos grandes cantores, assim, de múltiplas influências e que tem uma marca de uma identidade muito forte na história do rock, né? Então, esse filme, ele é lançado em 2018, que é interessante, que ele tem um orçamento que eu achei impressionante, assim. Ele tem um orçamento de 52 milhões, esse filme, pra tudo. Acontece de tudo no processo de feitura desse filme. Diretor sai, um monte de gente cai, os atores também não encaixam. O pessoal do Queen interfere com produção executiva, tem um monte, né? De coisa que acontece. Parece que havia uma suposição de que o menino que faz, né? Como é o nome dele, eu esqueci o nome do ator que faz. É o Rami Malek. O Malek, que ele não conseguiria dar conta da grandiosidade da figura do Fred Mercury. E, na verdade, assim, o que mais prolifera hoje em dia são comentários das diferenças e semelhanças entre um e outro e situações do filme, tais como elas são descritas no filme e tais como elas aparecem, como elas teriam sido, né? Porque as pessoas também não têm condições de saber, na intimidade, como que isso teria sido na vida concreta das pessoas, né? Mas eu acho que os prognósticos se frustraram completamente. Eu acho que ele se sai muito bem no esforço dele, né? Claro que quando você vê, por exemplo, no Live Aid mesmo, a figura do Fred Mercury cantando, é muito mais carismático do que a figura do Malek, evidentemente. Mas o Malek está ali fazendo o papel de um cantor, né? E um cantor que era imenso, como era o Fred. Inclusive, é um cantor que começa... Se você olhar a evolução das fotos, no YouTube você encontra tudo isso, né? Você encontra um videozinho que vai mostrando como foram envelhecendo cada um dos integrantes da banda. E o Fred Mercury era realmente pavoroso quando era criança. E ele foi se transformando numa figura, assim, imensa, né? E foi adquirindo essa grandiosidade. E eu acho que é um pouco isso que o Malek tentou buscar e eu acho que ele se saiu bastante bem. Pro tipo, inclusive, diminuto que ele tem, né? É. Eu acho que ele se saiu muito bem. Assim, assistindo a primeira vez, impressiona mais. porque também é um filme que ele pega muito no emocional, assim. E fora que você passar duas horas e quinze ouvindo Queen, né? É uma coisa que... É bom demais, né? Você passar duas horas e quinze ouvindo Queen. E junto disso, é lógico que tem muitas memórias, né? Memória de época. Tem muitas coisas que vêm junto com a... Eu acho que ele se saiu bem e achei muito mais na primeira vez. Na segunda vez, eu já acho meio... O Fred Mercury, ele tinha uma coisa que era uma timidez nas entrevistas, uma coisa, né? Mas no palco tinha uma exuberância de uma identidade que era o performer. Né? Exuberante. Esse ponto que você traz, assim, que ele tentou atingir essa coisa da performance. É, tanto que o filme... O evento do Live Aid é muito importante no filme. Né? Ele vai estar logo no início do filme. Ao longo do filme vai vir Live Aid de novo. E ele é o ponto importante, assim. Porque, de fato, foi uma das performances mais brilhantes de palco, assim, do Fred Mercury. De que ele estava completamente solto, né? Naquela performance. E o Queen também. Então, a banda juntos, né? Eles todos juntos, afinados naquele momento. Né? De década de 80, assim. De uma campanha também muito importante. Porque, né? Os artistas pensavam, sim, a fome no mundo. Enfim, uma série de coisas que a gente nem sabe de bastidores. Enfim, de business. Mas tinha também esse aspecto de comoção com causas, né? Importantes. Não, sem dúvida. Que depois, até o próprio Fred Mercury vai ter uma fundação para isso. Quer dizer, durante toda a carreira dele, ele não infectou a sexualidade, não infectou essa identidade forte, sexual, que vem do movimento glam. Está muito dentro disso, assim, o início do Queen, né? É. A cena glam, que é uma coisa do vestido andrógeno, que a gente estava falando antes, a roupa que marca o corpo, que ela é de óculos, que ela tem tudo com a performance. E o Fred Mercury, ele traz isso. E ao longo do tempo, a gente vai acompanhando essas transformações dele. Mas a sexualidade nunca foi uma coisa pública exposta. Eu acho que isso tem uma relação muito forte com o que é ser ou viver na Inglaterra. que até a década de 60 tinha leis muito rígidas com a homossexualidade, né? De aprisionamento. A gente conhece a coisa do Oscar Wilde, né? Pessoas que viveram intensamente essa rigidez penal. Olha, eu diria que para nós mesmos, os que vivíamos na década de 70 num país periférico e consumíamos Queen, era muito difícil a gente conceber essa possibilidade. E é muito engraçado quando a gente pensa isso em retrospecto. Quando a gente lembra, por exemplo, do sucesso estrondoso que fez o Secos e Molhados no Brasil, né? Quinta essência do Glam, inclusive. E do relativo sucesso, mas foi sucesso também que tiveram os desicroquetes. E você fica pensando como isso foi um sucesso que não era um sucesso do gueto gay, era um sucesso nacional. E era acompanhado por pessoas, por famílias inteiras. Quer dizer, famílias inteiras foram assistir Secos e Molhados no Maracanãzinho. E eram... E Secos e Molhados era assim, todos os públicos. Todos os públicos. Tinha muitas músicas, as crianças eram todas... Eu fazia a imitação de Kiss, que para mim era tudo a mesma coisa, e de Secos e Molhados, de Nemato Grosso, em casa, e não havia nenhum concerno disso aí, nenhuma coisa assim, que negócio é esse e tal. Porque isso era o que todas as crianças faziam. E é engraçado, porque isso se comunicou, de certa forma, a outras figuras. O David Bowie também não era lido, era lido dentro dessa chave do andrógino, como se usava o termo na época. Fazia-se, quer dizer, todo o discurso machista fazia ironia a esse tipo de coisa, mas não era assim tão frontal isso, nem era uma coisa de intolerância. Havia uma coisa meio difusa. E a gente foi pego de surpresa nesse contexto. Estou falando agora da minha adolescência mesmo. É 74, 75, 76. Quer dizer, 14, 15, 16 anos. A gente foi pego de surpresa com aquela coisa que era o Queen, que era um negócio muito estranho. E vou falar um pouquinho o que eu sentia, que todos nós sentíamos na época. Que era uma mistura. Eu me lembro de falar disso na época, as pessoas falaram. Era uma mistura de heavy metal. A guitarra do Brian May tinha decididamente um sotaque metal. Tanto é que tem um show famoso em homenagem, inclusive, ao Fred Mercury, que o Tommy Iommi, do Black Sabbath, aparece. Enfim, ele entrou na galeria, o Brian May entrou na galeria desses monstros do rock, todos ingleses, e, como você estava falando. E, ao mesmo tempo, havia alguma coisa que vinha do progressivo que a gente curtia também na época, mas que não tinha o sintetizador. Porque eles tinham... E tinha aquela figura maluca, todo vestido de branco, com aquela malha branca, saltando de um lado para o outro, com um microfone que tinha soltado do pedestal. E que ele conseguiu, com a competência dele, transformar na marca dele como cantor. E um cantor com uma voz que era estranha, porque não era nem a voz do Ian Gillan, por exemplo, que é uma voz que vai buscar aqueles recônditos do blues e tal. Não. Era uma voz límpida e extensiva. Isto se comprova quando, em 1985, eles vêm ao Rock in Rio, dez anos depois disso, de A Night at the Opera, e ele canta Love of My Life e o público inteiro canta junto com ele. Então, isso demonstrava duas coisas. Primeiro, que ele, mesmo filho de estrangeiros, tinha aprendido uma dicção e uma forma de cantar o inglês absolutamente cristalina, o que corrobora com todas essas figuras sofisticadas e um tanto femininas desse universo pós-romântico inglês. e, ao mesmo tempo, eu estou lembrando aqui, por exemplo, do caso do Morrissey, que tem esse mesmo tipo de tom, que você mencionou o Oscar Wilde, e aí eu fico fazendo a sequência. E, ao mesmo tempo, a música tinha tanta potência como o hit que todo mundo tinha decorado. Esse fato de todo mundo ter decorado e cantar junto, que se deu também no mesmo Rock in Rio com James Taylor, isso resultava do fato de que as pessoas, essas eram as músicas que as pessoas conseguiram depois dos Beatles ouvir em casa e decorar e aprender o inglês ouvindo essas músicas. Então, isso refletia uma espécie de consenso. De aprender inglês com elas, isso é uma realidade mesmo. E, pensando, enquanto você estava falando do Rock in Rio, o Queen vem para o Brasil, eu não sei se é 1980, 1981, ele vai fazer um show em São Paulo. Eles não conseguiram fazer esse show no Rio de Janeiro. E eu me lembro, assim, muitíssimo bem desse dia, porque eu gravei a Bandeirantes, ela transmitiu o show ao vivo, né? E era uma coisa completamente nova, e eu acho que por isso que teve essa coisa de ser televisionado, que foi incrível, né? porque era a primeira vez que estava acontecendo de uma banda estrangeira estar vindo no Brasil em pleno regime militar, né? E tem esse ponto de alcance que é quando o pessoal canta Love of My Life e, assim, é visível, o Fred Mercury tem uma surpresa com aquilo. Então, não foi no Rock in Rio, foi antes, foi em 82. Mas isso, é, essa coisa marcante que está no filme não é Rock in Rio, esse é um erro de roteiro, né? Esse é um erro de roteiro, isso aconteceu em São Paulo. Mas é um erro que eu mesmo fiz, porque na minha memória era o do Rock in Rio. É, como também mostra no filme o Fred Mercury, numa fase anterior, fisicamente, a que ele veio no Brasil, porque quando ele veio, ele já estava, naquele momento, do bigode, a joqueta de couro que vem a partir daquele disco The Game, né? Vamos botar os discos aqui para poder situar o pessoal quanto a isso? Bem década de 80 mesmo, isso. Então, que é quando tem o The Game, inclusive, e eles quatro estão de, né? Esse é do Crazy Little Thing Called Love, é uma imagem desse clipe, né? Dessa música. Está ali do lado do Flash Gordon, é isso? Está do lado do Flash Gordon. É o de capa cinza, né? Na verdade, o que a gente tem nessa cena é uma cronologia, na verdade, com as capas, né? Então, está desde o primeiro disco, que é o Queen, depois o Queen 2, She Heart Attack, e aí toda a obra do Queen, né? Ao longo do tempo. Agora, é engraçado, porque quem organizou essa série, sequência de capas, depois eu fui checar isso também, de fato, o She Heart Attack é anterior ao United the Opera e o Day of the Races. Mas na minha memória, engraçado, como dizia o Ali Salomon, a memória é uma ilha de edição, na minha memória, o She Heart Attack vinha depois, porque eu tinha um amigo com quem eu costumava trocar, isso acontecia muito na época, de você emprestar um disco, e eu fazia isso, era muito sobrio, então eu emprestava um disco com a condição de que me emprestassem outros. E foi assim que, eu nunca tive os dois, os discos do Queen, nenhum disco do Queen em casa. Mas eu ouvia muito, porque esse meu amigo gostava muito, de uma outra, os outros discos que eu tinha, de uma banda chamada Sparks, eu emprestava para ele os discos do Sparks e ele emprestava os discos do Queen. E eu decorei os dois, A Night of the Opera, Day of the Races, eu gostava muito. não era um consenso na época entre a meninada que eles eram interessantes, mas a maior parte da galera com quem eu andava e não era um pessoal assim comportadinho, vamos dizer, a maior parte ou a quase totalidade gostava bastante. Tinha um grupo que só queria saber de Rolling Stones e de Blues, mas tinha o pessoal que curtia o Queen. E assim, ele caiu como um aluno, ele era a expressão fundamental dessa juventude, dessa molecada de 15, 16 anos dos anos 70, de meados dos anos 70, 76, 76, a molecada que também estava curtindo Led Zeppelin, de pop e tal, quando essas bandas estavam se tornando, eles inclusive furaram uma camada difícil de furar, que outros tentaram e não conseguiram, como Stades Core, Grand Funk Railroad, nenhum deles conseguiu chegar ao patamar que o Queen chegou. Porque o Queen muito rapidamente saltou, faz esses três primeiros discos, não dá tanto certo assim. Quando eles chegam na Night of the Opera e The Race, eles estouram de uma forma e eles passam a fazer parte dos grandes, que era Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath e aí vinha o Queen. Começa a ser uma coisa assim. Isso funciona muito quando essas turnês começam a acontecer para os Estados Unidos e para o Japão. É incrível, mas o Japão é um público, o público japonês, ele é muito receptivo com o rock, sempre foi, né? Então, inclusive, com essas bandas de heavy metal, por exemplo, eles dizem que o público japonês é muito receptivo, né? Eu tenho uma que é da área de música popular brasileira que diz que faz muito sucesso lá. O Japão é um lugar que recebe muito música de modo geral, né? Uma das poucas vezes que eu vi uma banda realmente de qualidade de música instrumental estrangeira, ainda na época de juventude, foi uma banda japonesa, que era absolutamente impressionante. Agora, deixa eu só te falar uma coisinha. Antes do Queen, teve, durante a ditadura, pelo menos duas, eu queria te lembrar, duas aparições de bandas estrangeiras no Brasil. Isso até também para quem está assistindo que é mais novo, entender como a coisa funcionou. Havia sempre rumores de que poderia vir o Led Zeppelin ao Brasil, nunca veio. Havia inúmeros rumores de que viria Beatles ao Brasil, nunca veio. Mas teve duas coisas assim, totalmente imprevisíveis que vieram. Primeiro, no começo dos anos 70, Alice Cooper. Alice Cooper, tá. E quando chegou aqui, a gente não sabia, a gente era tão pouco informado, dentro da América do Sul, inclusive, a gente era talvez o país menos cosmopolita, menos informado dessas coisas, que muita gente ficou se perguntando se Alice era uma mulher ou se era um homem, ficou essa discussão boba. Depois de Alice Cooper, veio em 76, também uma coisa assim, imprevisível, eles estavam, tinha saído o Peter Gabriel, o Gênesis. O Peter Gabriel tinha saído do Gênesis e aí chega o Gênesis sem Peter Gabriel. Provavelmente por isso, eles fizeram essa coisa, eles estavam testando uma Fórmula 9 e fizeram essa, correram esse risco, porque se dizia que era um risco. As bandas vinham, por exemplo, para Buenos Aires, mas nunca vinham para Rio de Janeiro e São Paulo. olha, eu estou falando Rio de Janeiro e São Paulo, não estou falando Salvador, nem estou falando outras capitais brasileiras. Nem sequer Rio e São Paulo. E aí acontece isso que você falou, de uma banda, por exemplo, que vai a São Paulo e por algum motivo não podia ir ao Rio de Janeiro, que isso também acontecia. Então, era muito raro, mesmo no começo dos anos 80, era muito raro que houvesse a possibilidade de uma banda estrangeira chegar aqui. O que chegava era essas coisas que não foi. O Rock in Rio, inclusive, é uma... Exatamente. E o que chegava foram essas coisas também excepcionais, como foi Frank Sinatra, que foi uma coisa que até hoje se especula que tinha máfia no meio e tal, e Elvis Presley, que chegou aqui já também num momento decadentíssimo. Então, os marcos, eu diria, que são esses, Alice Cooper, depois Genesis, em 76, que deu um bololô danado porque a Rede Globo fez um disco que era supostamente um registro do show e o disco, na verdade, era uma coletânea não autorizada de canções. O grupo processou a Rede Globo depois disso, deu um rolo danado, a som livre. E depois, somente assim, ficava lá, tinha o Rock Concert, tinha o Sábado Son, esses programas na televisão, mas ninguém via os seus ídolos, até chegar o Rock in Rio. O Rock in Rio é o divisor de águas mesmo, disso aí, sem dúvida. Porque de uma hora para a outra, de nenhum, passou a vir um montão. Os fãs do Iron Maiden, como você, por exemplo, puderam ver seus fãs no auge, no momento, assim, arlático de cada banda. Foi ótimo de Iron Maiden, de Queen, várias bandas, né? Desde também B-52s, Rock in Rio, era muito variado, Yes, né? O Yes ainda estava numa época boa, Chris Squires estava ótimo, né? O B-52 era uma banda que a gente era fã, eu fui no Rock in Rio para assistir essas bandas, eu era punk na época, assim, eu não queria ver nada de, não quis saber nada de Barão Vermelho, de Queen, de coisa nenhuma, mas fui assistir Nina Hagen e assistir B-52. Mas eu queria voltar ao filme e especificou essa questão da cena lá, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa, essa aqui, né? Porque tem uma coisa nesse tipo de cinematografia que também vale para o outro filme dessa nossa época atual que também fala sobre um astro dos anos 70 que é o Rocket Man sobre o Elton John, que é essa história de você reconstruir a cena. Eu fui, eu fiquei fazendo esse exercício de olhar a cena do filme, olhar a filmagem que foi feita do Live Aid, né? Com a necessária nota de rodapé que eu acho importante. A gente não tem como aquilo atar hoje qual foi a importância do Live Aid. Na época, para que você tenha uma ideia, a minha banda ganhou o nome de Etiópia por causa do Live Aid. O Live Aid era uma campanha para os famintos da Etiópia, que estava havendo uma mortandade tremenda por causa de uma guerra que estava acontecendo na região e os refugiados estavam morrendo em campos de refugiados, né? E as crianças principalmente sofrendo muito com isso, morrendo, os magotes e tal, e morrendo de fome, né? E de doenças e tudo mais. E aí fizeram esse, o Bob Geldof, né? Que a gente estava falando na nossa live passada, né? Que é o ator principal do The Wall, é justamente quem organiza esse festival, e o Queen participa desse festival. E há um esforço, como acontece no Rocketman, de recuperar a cena toda. Então, se você acompanha outro, eles recuperam inclusive os gestos. Essa foto que a gente está vendo, ela tem uma correspondência com a mesma cena filmada pelos câmeras da época, né? E aí existe um outro subtexto muito importante, eu acho, que é a questão da AIDS. Porque a essa altura, todos nós estávamos já mais ou menos mobilizados, porque a coisa se reproduziu no Brasil com o Cazuza, mais tarde com o debate que volta com o Renato Russo, que era a questão da AIDS. E naquela época, naturalmente, que tinha esse discurso, a AIDS é uma doença gay, né? É a festa gay, etc. E coincidem várias questões aí. Um Fred Mercury já assumidamente gay nesse momento... É isso, em 1985. Isso é muito demarcável do tempo. Então, já é uma afirmação, quer dizer, e naturalmente todas as especulações se fazem em torno do sumiço da banda e a reaparição deles no Live Aid tem a ver com isso. E, além disso, é um momento que precede o momento da morte do Fred Mercury. Ou seja, com esse conhecimento histórico em retrospecto, você assiste a cena, a gente não tinha como ter esse conhecimento na época, a gente não sabia quando o Fred Mercury ia morrer. Então, a gente assiste aquele show muito emocionante de várias bandas, foi um marco para muitas bandas, e depois, vendo em retrospecto, você diz assim, poxa, é um requiem também do próprio Fred Mercury. Quer dizer, quando ele sobe esse palco, ele sobe com uma intensidade, com uma força, com um vigor tremendo. Mas isso é aproveitado no roteiro de uma maneira que desde a primeira cena já mostra como se ele estivesse se preparando para ir para o Live Aid. E ele tosse. É uma das coisas que tem no roteiro do filme. Mas o Live Aid aconteceu em 1985, ele ficou sabendo que tinha HIV em 87. Quer dizer, ele ia até demonstrar sinais, ele poderia até ter. Mas ele não tinha essa, ele não tinha o resultado. Não tinha. Não tinha como saber. Não sabia, não tinha consciência. Por outro lado, é uma performance do Queen que é muito potente. E é interessante que eu estava pensando no repertório que eles usam nessa performance do Live Aid, que mistura vários discos, né? E discos até que não são tão bons ou que não, né? Porque depois do Hot Space, o Queen... Vamos voltar lá nos discos. Vamos lá. Peraí, peraí. Aqui. Aqui. Pronto. Então, depois do Flash Gordon, que é uma trilha sonora que é feita praticamente paralela ao The Game, né? Que é com o Georg Moroder, né? Tem um dedo do Georg Moroder nisso, não? No Flash Gordon. Eu não sei como aconteceu exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que teve o Georg Moroder, que é o Georg Moroder, sei lá. Enfim, aquele cara que também vai fazer a trilha do Metrópolis, né? Quando eles fazem uma recuperação do filme, né? e que trabalhou, colaborou também, que foi, na verdade, o cara que estava por trás lá do Sex Pistols andou com esse pessoal e tal também. Teve... É uma eminência parda, assim, de algumas coisas da música eletrônica dessa década de 80. e aí o Flash Gordon? O Flash Gordon é uma trilha que eles vão produzir nesse meio tempo. Eu acho, particularmente, que é uma trilha muito interessante, né? Fez parte, inclusive, dessa primeira apresentação que eles fizeram aqui no Brasil. Foi uma retrospectiva, né? Do que eu me lembro, assim, dos discos anteriores, mas foi muito focado na trilha do The Game e o Flash Gordon estava também, né? Nessa... era o que eles trouxeram para o Brasil, isso em 1981, 80, 81. Depois, acaba se lançando uma coletânea que é esse Greatest Hits, que foi uma época que vendeu muito, assim, ainda em vinil, isso. E depois, eles vieram com esse disco que é um dos discos mais fracos do cu, que é o Hot Space, né? É o disco Andy Warhol, né? Na capa, né? Na capa, né? Que lembra, assim, mas um disco que vendeu muito pouco, enfim. Mas a trilha do Live Aid, ela tem essas músicas que você vai ouvir. Tem Hammer to Fall, que é do The Works, né? Radio Gaga, né? Tem Borneo Rap Zoddy, que aí já é do A Night at the Opera. Radio Gaga é desse Love Works. Eu não tenho muita noção depois, porque, assim, na verdade, eu até botei isso na apresentação. Para mim, na minha experiência, existiram esse e esse, 75, o Boêmia Rap Zoddy, Somebody to Love, que tem o, eu botei os hits, né? Aqui, o Boêmia Rap Zoddy, Love of My Love, eram os dois grandes hits de A Night at the Opera e Somebody to Love, grande hit de A Day at the Racist. E depois, o que eu ainda vi, mas já não acompanhei, foi o News of the World. News of the World, 77, que é o que vai trazer We Rock You e We Are the Champions, né? Mas o News of the World também é um disco muito bom. Muito bom. Todo mundo fala isso, né? Para mim, um ponto de interrogação é o jazz. Eu lembro, quando saí o jazz, eu comecei a curtir o Queen no News of the World. Eu tinha um amigo no ginásio. Nossa, a gente fez uma troca, né? Assim que eu deixei, né? Porque eu deixei, e eu larguei do Queen, assim, depois, eu não sei exatamente a data do, é 77, mas de 77 para adiante, eu já estava numa outra onda e em 79 ia para fazer faculdade, aí, naquela época, tinha essa coisa, né? Você deixava o rock de lado e ia para a coisa de casa. A gente marca o disco, né? O último disco, né? E aí, assim, o último, no caso do Queen, foi o The Races, depois não mais. E aí, mas eu lembro de ter saído os discos subsequentes, inclusive essa capa do jazz, que eu me lembro que na época me chamou a atenção, porque a gente comprava disco pela capa, né? A gente tinha esse costume de adivinhar o disco pela capa. O toque do disco, com a capa, a textura, né? As fotos, o encarte dentro, né? Às vezes, vinha outro encarte, vinha pôster, como acontece no jazz, né? Então, o vinil era encantador, assim. Né? É. E aí você, mas o jazz, você está dizendo que você já não... O jazz, para mim, é um disco que é um ponto de interrogação. Eu nunca entendi muito bem esse disco, ele não tem nada a ver, não tem nada de jazz, é um disco que... É... Acho que por questão de impostos e de custos, eles vão produzir esse disco na França, né? Aquela coisa clássica. É, e um disco que trouxe alguns problemas por Queen, assim, com o movimento feminista, por causa de Bicycle Race, né? Que é uma música que veio o encarte do Bicycle Race, que eram, sei lá, 40, 45 mulheres nuas em cima de uma bicicleta. Então, teve muita polêmica, né? Nesse sentido, também foi um disco que não conseguiu emplacar, tanto que logo em seguida a própria gravadora veio com uma proposta de um disco ao vivo, que é o Life Killers, que vai ser uma coletânea das várias fases anteriores, né? Do Queen. Então... É outro dado, também, de época que é importante assinalar. A essa altura, o Kiss, por exemplo, estava fazendo seus Live 2 já, né? Ou seja, era uma época que era muito comum essa produção de discos ao vivo. O Deep Purple, por exemplo, fez dois discos ao vivo, Made in Japan, Made in Europe, né? E eu me lembro que o que eu estudei mais foi, por exemplo, o disco ao vivo que é bem anterior, de 73, do Genesis, também houve muita discussão, né? Toda vez que a gravadora dizia, vamos fazer um disco ao vivo, os músicos ficavam muito incomodados, né? Porque ficavam preocupados com se o registro ia ser bom, se a qualidade ia ser boa e tal. E, entretanto, quando você olha em retrospecto, a década de 70 inteira está abarrotada de discos ao vivo. Eu estou falando isso que me interessa pessoalmente, como, na verdade, emergiu uma tecnologia de boa qualidade de estúdios móveis, né? Para poder gravar esses fazer discos ao vivo. É um disco pirata. É um disco pirata. É a época do disco pirata. É uma época ótima. É uma época muito boa, né? Que nos Cebos, assim, pintavam os discos piratas, né? Que era super legal. Tinha muitos discos piratas do Led Zeppelin. Que se chamava em inglês bootlegs, né? Aqueles discos tirados, assim, não se sabe de onde, né? O Led Zeppelin foi o campeão disso, né? E, malgrado o Peter Grant aparecer lá no filme, né? No Some Men's the Same, brigando, porque estavam vendendo camiseta sem pagar royalties, a coisa assim. Eu lembro. Mas tudo era disseminado. E o mesmo se passou com o Queen, né? Eu me lembro que, quando o Queen veio em 85, o que tinha de camiseta do Queen, o que aconteceu também em 85 foi meio ruim, é que quem não acompanhava essa cena do rock, se fosse pelo lado dos novos integrantes dessa cena que eram os punks, se fossem pelos mais antigos, quem não acompanhava isso comprou todos os nomes que o Rock in Rio trouxe como se fossem a representação do rock. Então, isso refletiu-se até nas músicas e nos visuais dos compositores de MPB que às vezes começaram, em alguns casos, começaram a imitar certo tipo de cantor ou certo tipo de banda ou certo tipo de visual, né? De um determinado universo. O que é uma pena que saiu de disco, de coletânea dessas bandas, foi só o mais pop. É. Né? Porque acabou virando essa coisa da indústria mesmo. O Queen, ele é, como aconteceu com o Led Zeppelin, é uma banda que virou produto e muitos produtos que depois eles mesmos passam a comercializar, né? Para usufruir disso também. Então, eles passam a ter os próprios produtos deles, as camisetas, Queen Official, né? Toda essa coisa do mercado. o que nos leva numa coisa do filme que eu gosto muito que é essa recuperação dessa história inicial deles, né? Porque eles eram, a banda já existia, parece que essa história não é exatamente como é contada no filme, claro, mas já existia uma banda chamada Smiles, se não me engano. A gente conhecia essa banda no Brasil, assim, o pessoal mais enturmado e tal, sabia da existência dessa banda, do Smiles, mas eu gosto muito dessa cena, a cena do encontro deles e a coisa dele, que é uma coisa muito característica, não só da época, por causa do visual que eles estão usando, as roupas, esses abrigos adidas e tudo isso, mas o que significava na época pensar nessa possibilidade de fazer uma banda, né? Como isso era uma coisa de uma certa consistência de vida de todo mundo que estava querendo fazer algo digamos, em música e para fazer sucesso de alguma maneira e tal, as pessoas tinham que ter esse layout, né? E aí é engraçado porque muito ironicamente, eu acho que aí é uma cena boa do filme, eles colocam essas personagens que a gente sabe que depois vão ter os seus layouts em uma coisa totalmente homogênea, quando eles se encontram eles são todos parecidos entre si, porque eles todos querem parecer com outras bandas. Isso aparece muito também num filme que é o, aquele que os meninos vão tentar assistir, é o Detroit Rock City, que leva o nome da música do Kiss, porque eles vão tentar assistir um show do Kiss. E todos eles se parecem, isso me chama muita atenção porque quando a gente era, estava nessa idade justamente, né? Mas só que não nessa época, porque depois, eles fazem sucesso depois, isso aí é ainda a fim dos anos 70, começo dos anos 70, a gente também tinha essa característica, né? Então é uma coisa que se repete, essa ingenuidade inicial, né? Que antecede essa transformação numa espécie de usina de produção. Eu acho que isso é o que está como tema nos dois filmes, né? Recentes sobre isso, que é o Rocketman e esse Bohemianic Rhapsody, que é assim, você faz uma banda por quê? Porque você quer se divertir, porque você quer ganhar dinheiro também, claro, quer fazer sucesso também, por vaidade também, mas o sonho é de que vai ser uma coisa maravilhosa. E aí, quando a coisa chega, você mergulha na droga, mergulha na loucura e não sei o quê, e quando você dá por conta da situação, quando você dá conta de si, você está metido numa máquina de produzir maluco, que é aquela coisa lá do welcome to the machine, você está enfiado naquele negócio. E aí, o grande tema, o grande dilema, a grande questão é como é que eu escapo disso, como é que eu crio algo que vá permanecer na história, que ultrapasse essa máquina de moer carne, que inclusive era formada por uns mafiosos que roubavam os músicos, que não pagavam, que davam calote e tudo mais. Então, eu gosto muito da cena inicial, não é a cena inicial, perdão, é uma cena do início do filme, que é essa quando eles vão se encontrar, porque todos os prognósticos são completamente contrários. E a cena é muito interessante, porque havia mesmo isso, você chegava e dizia assim, eu vou tocar com vocês, aí o cara dizia assim, você, com essa tua cara, com esse teu jeito estranho, isso não vai dar certo, não. Tinha sempre essa coisa assim, meio, você primeiro tinha que dar uma brigada num ambiente muito masculino, e eu fico pensando como não era no caso, por exemplo, a Suzy 4, andei lendo umas histórias dela, a luta que ela teve em relação a isso, esse processo, a gente identifica quem é dessa época e a gente vê isso muito. Enfim, isso era uma coisa que eu queria chamar atenção, que eu acho que é interessante no filme. É, até essa coisa do Mercury ocupar mesmo um espaço do outro vocalista, e depois eles partem, ele sugere Queen, que não é um nome aceito em princípio, mas que acaba convencendo eles pela própria majestade do nome. Era muito estranho, mesmo na época a gente estranhava muito o nome, mas era uma época também de bandas com um único nome, Kiss, Queen, rolava também dessas coisas. porque tem umas fases, teve uma época que tinha bandas de três nomes, sei lá, agora não estou lembrando nenhum, mas tinha umas bandas assim como Parará, 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 três nomes, entendeu? E essa época em específico tinha coisas como Sweet, Kiss, Queen, coisas assim bem mais econômicas. Agora, a ideia dele é mais do que isso, que é o que você ia falar. a identidade, o comportamento, e essa majestade mesmo de ele se coroar, na verdade, não no palco como King, mas Queen mesmo, o Fred Mercury tem essa representação mesmo, Queen, personificado, nele. Então... Uma coisa difícil, porque, afinal de contas, ele era filho de imigrantes, e aí faz uma banda chamada Queen, era tudo que ele não podia fazer, considerando todo o destrato feito pela... Tem uma dimensão do politicamente incorreto nessa escolha inicial, que até é pouco explorado, eu acho, no filme. O filme fala um pouquinho sobre isso, mas você entra mais do conflito familiar dele com o pai dele, da percepção da família de que ele descrepava completamente, que ele era um outsider, de que ele não queria compartilhar do gueto dos imigrantes da família, eram paquistaneses, não é isso? Não eram paquistaneses, né? Era da Tanzânia, né? Ah, tá. Agora, os pais, a única coisa que eu sei é que eles seguiam os Ouroastros e que tinham uma relação com a Índia também, então, eu não sei exatamente a nacionalidade dos pais dele, né? Eu me lembro que eu, quando saiu o filme, eu fiquei sabendo alguma coisa disso, porque ele nasceu em outro lugar, que você falou, acho que é na Tanzânia, né? Nasceu em outro lugar, mas, enfim, a família era uma família de imigrantes, né? E ele representava uma adequação, né? A um ambiente inglês que eles deploravam, mas essa adequação também era falsa, porque esse Queen tinha um sentido irônico também, eu acho, né? Ah, ele estava num lugar colônia inglesa, né? Literalmente. Então, essa mudança tem uma mudança completa e também essa coisa de multitalento, né? Então, essa coisa do piano, dessa mistura também do erudito, né? Com o rock, com os vários gêneros diferentes, porque o Queen, ele tem mesmo essa guitarra pesada, a bateria é também, né? Então, a banda, ela sempre transitou por esses gêneros e também na experimentação progressiva, que eu percebo num disco, por exemplo, como o Queen 2, que é um trabalho vocal, que você vai ter também no próprio Bohemian Rap Zoddy, né? Trabalhando com gravações, com mixagem, então, também tem uma, essa coisa de um pensamento da produção sonora, né? Utilizando sonoplastia, a própria ideia do disco conceitual, o Queen 2, ele é um disco que não tem faixa, então, você ouve o lado, lado 1, né? E lado 2, um do Fred Mercury, o outro do Brian May, né? Com as músicas deles e é um trabalho sonoro muito interessante, né? Que tem um rock do início mesmo, aquela coisa do rock, da... Você tá falando do primeiro e do segundo disco? É, do Queen 2. É, porque esses são os discos que eu não conheci. E é uma coisa que é um legado que vai aparecer de vez em quando, por exemplo, no News of the World, você tem essa pegada naquela It's Late, né? Em vários outros discos, isso vai permanecer. Também o Brian May é um dos grandes guitarristas do rock, assim, de... Eu acho super legal ele no Instagram ensinando, né? As pessoas a tocar... O Roger Taylor também, sabia? O Roger Taylor também tem umas aulas em que ele ensina bateria, mas o Roger Taylor sempre foi um baterista... Engraçado, porque ele sempre foi muito vaidoso, mas ele não há uma... Ele não deixou um imprint, né? Uma marca, assim, específica como outros músicos desse instrumento deixaram, né? Ele, ele... Por exemplo, eu posso pensar, lembrando do exemplo que eu falei lá do Sparks, assim, pra mim, o baterista do Sparks é um cara obscuro hoje em dia, que ele até, coitado, se suicidou, chamado Dink Diamond, era um grande baterista. O Dink Diamond, eu acho que tem um estilo muito mais marcante do que o Roger Taylor. O Roger Taylor, eu acho que era competentíssimo, mas era aquela coisa, assim, que não... Não deixou uma... Eu não vejo, pelo menos, uma marca, assim, e não vejo muito comentário sobre isso. Eu fui procurar também isso. E, na verdade, eu achei uma outra coisa. Eu achei um menino inglês que faz análise musical muito bacana, um canal muito bacana, depois eu vou deixar na explicação do vídeo, em que ele comenta, faz uma análise, se não me engano, ele está falando de músicas que usam, variam do 4x4 e do 7x4. E aí, na análise do 7x4, ele fala, se não me engano, é isso, ele fala do Bohemia Rhapsody e aí ele mostra a sofisticação da composição do Freddie Mercury. É uma coisa impressionante, assim, o que eles fizeram ali, mas eu acho que é principalmente no caso do Mercury, o que eles fizeram ali, as jogadas que tem ali de distribuição das notas, é uma coisa fabulosa, é tremendamente sofisticado. De parte de ser, talvez, historicamente, a música mais decorada, você sabe que hoje em dia tem campeonato para cantar Bohemia Rhapsody, tem um curso, assim, de quem canta melhor, porque as pessoas decoraram a música, então, eu sabia cantar uma boa parte dela, mas nunca soube cantar inteira, mas tem gente que sabe cantar ela de ponta a ponta, então, tem uns campeonatos para a pessoa ir lá cantar a música de ponta a ponta e demonstrar que sabe Bohemia Rhapsody e Corp. É uma composição muito interessante, e eu me lembro que quando ela apareceu, e é engraçado, porque no volume 2 que você cita, na capa está a foto que a gente colocou aqui, a primeira foto que a gente colocou aqui, essa é a capa do 2. Do Queen 2. É, que é, na verdade, o clipe, então, eu suponho que eles já estavam nessa época, no Queen 2, já gravando o clipe para a música que só viria a ser lançada no ano seguinte, porque a Night at the Opera é de 95 e é onde sai o Bohemia Rhapsody, né, mas esse, o impacto desse clipe, inclusive, numa época que tinha pouquíssimo clipe, 75, 76, o impacto que esse clipe tem na gente, assim, assistindo na televisão, é uma coisa, assim, impressionante, porque aí fica todo mundo assim, nossa, mas não é progressivo, não tem sintetizador, não tem aquelas escalas intermináveis, intermináveis, é uma pegada rock, mas tem esses caras cantando isso e com humor, né, porque tem, que é uma coisa que é explorada no filme, né, o Roger Taylor fazendo aquele magnificão, né, com voz falsete, toda brincadeira em torno dos quatro membros da banda, né, e como isso é feito de forma genial, né, assim, a música é muito, muito, muito bem construída, é muito excepcional. que eles fizeram também, né, com instrumentos diferentes, isso que você falou da capa, esse disco, é de 74, foi no mesmo ano do lançamento do Sheer Heart Attack, talvez por isso que você não lembre das datas, não lembre do disco nessa época, né, e o Aná e o Teopra vem em 75, então, o Aná e o Teopra é um disco caríssimo, é um disco muito elaborado, né, Love of My Life, é um álbum, você abria, é, a primeira versão de Love of My Life, ela tá nesse disco, depois que ela vai passar ao vivo, que ela vai ser, né, é, mas quem conheceu, não conheceu ao vivo, quem conheceu, conheceu essa versão, essa versão, e quem aprendeu a cantar junto, né, que tem um trabalho vocal super interessante, uma música super bem cuidada, um piano, né, é tudo sofisticado, violão sofisticado, é muito, é, tem uma coisa de famosa. A gente era treinado naquele patamar de qualidade, né, que você já esperava do Queen, aquelas coisas assim que tinha, as coisas tinham uma outra sonoridade, não era aquela coisa em bloco como outras bandas, realmente. e de fato, aí, a partir daí, e é bom você lembrar, isso eu até assinalei aqui como nos hits de cada disco, né, o Love of My Life é, ainda, um plus em relação ao Bohemian Rhapsody, que já é aquela coisa impressionante, e você ainda tem o Love of My Life, né, e outra coisa que eu acho muito curiosa, Francesca, que é assim, mesmo aqui na Bahia e até entre os nossos alunos mais velhos e tal, o gosto por essas músicas dessa época é muito grande, os fãs do Queen no Brasil vão São todos todas as gerações. Em todos os lugares, né, incrível isso, né, o Queen tem a temporalidade, é uma coisa de encontrar, inclusive, quando de vez em quando a gente mata a saudade, assim, tipo, fica um tempão sem ouvir o News of the World, aí coloca, e ouve e fala, nossa, né, que bom ter, assim, é um, eles conseguiram tocar, né, talvez a coisa do espírito do tempo, assim, né, essa produção musical que fica, que passa pelo tempo, e olha que desse disco, quer dizer, eles tiveram dois singles, né, que é You Were My Best Friend, que é uma música do John Deacon, nesse disco, A Night at the Opera, né, e Bohemian Rapi Zori, então, que não se esperava que fosse ser um single, porque é uma música de seis minutos, né, tem toda essa coisa, ela tem, ela tem ópera dentro dela, até a construção da narrativa, sabe o que me lembra, uma coisa que eu não sei porquê me vem à cabeça, me lembra Macbeth, quando eu ouço a construção das falas, assim, me lembra, isso é uma coisa muito britânica, é interessante. Eu acho que, de qualquer modo, é tremendamente britânico, mas, em certos aspectos, muito menos do que era, por exemplo, Gênesis, né, que tinha aquelas historinhas todas de fairy tales e como é que é Rimes, como é que é, não sei o que lá, Rimes, né, que é aquelas historinhas de rimas e tal, Nasser Rimes, né, que até é o nome de um disco do Gênesis, mas, assim, o Queen, eu acho que ele conseguiu dar esse salto de uma dimensão que era, que afetava, o Led Zeppelin tem muito disso, vários outros, eram muito afetados por essa origem inglesa, que é um negócio estranho, como eu disse, eu já estava pensando nisso desde cedo, como os ingleses, na verdade, são tão apegados à sua própria história, muito embora tenham produzido uma música de sentido universal, mas você cata, você caca lá, né, você vai achando, você sente, tem uma mágica, você procura lá no Beatles e vai achar alguma coisa de Mary Poppins, entendeu, quer dizer, tem, as histórias todas estão, é um mundo, um mundinho lá deles, né, que tem, que é povoado de histórias, que tem essa questão, a gente já falou isso em relação ao The Wall, né, a questão do tipo de escola que eles, que foi vivenciada por essa geração, inclusive, imagina se todos eles não passaram também por aquela escola do Headmaster, né, isso vai reverberar até o The Smiths, né, que vão falar sobre isso, né, então, mas ao contrário do The Smiths e ao contrário talvez da maior parte das bandas de lá, incluindo aí o Black Sabbath, com todas aquelas temáticas sombrias e tal, meio filme da Hammer, né, o Queen não, eu acho que ele, ele aponta para alguma coisa que tem uma dimensão universal mesmo, por isso é que eu acho que ele pode ser comprado, né, internacionalmente, assim, pode ser absorvido internacionalmente, o Goss está até tentando falar aqui, falou aqui, até ouvi alguma coisa do Fred Mercury, mas não entende nada de rock, eu normalmente escuto o reggae, mas valeu, mas mesmo o reggae tem nessa cena inglesa, por exemplo, a gente pode citar, Goss, dois, dois, pelo menos duas bandas que tem relação com isso e que é interessante pesquisar, a uma é The Clash, né, e a outra, muito notoriamente, é o The Police, né, cujas estruturas musicais foram, ele é profundamente britânico, você até hoje assiste os caras nos vídeos no YouTube falando, eles são totalmente britânicos, mas eles absorveram totalmente a... Bateria. A bateria do reggae e tal, que não acontece no cu, né, isso já é difícil pedir do Queen porque eles realmente ignoraram. O Queen é uma outra onda, né, mesmo? É outra onda, é outra coisa. É. É outra onda. Agora, eu queria voltar ao filme, assim, para a gente ir para o caminhar já para o encerramento, queria voltar ao filme para falar um pouquinho, você mencionou esse negócio do single, né, tem uma coisa no filme que o filme repete também mais uma vez, no mesmo estilo desses outros filmes mais recentes sobre bandas de rock, que não tinha em filmes antigos sobre bandas de rock, que é essa história do... da conversa na gravadora e da briga pelo single, né, tem uma cena no Bohemian Rhapsody, né, em que os caras dos filmes da gravadora falam, não, isso aí vai ser um fracasso total e não sei o quê, e aí acaba que é um êxito excepcional, né, quer dizer, isso é uma... isso dá conta do que efetivamente acontecia em termos de criatividade mesmo na época, como era difícil, né, você ter liberdade de criação, né, nesse contexto que era o contexto dos anos 70, né, é uma coisa bem... bem... bem complicada, né, assim, era uma luta constante, a gente tem que olhar também para esses discos e para essa situação toda com certo carinho, porque na época eram artistas tentando lutar para afirmar diferenças próprias deles, né, coisas singulares, né, a gente já falou isso em relação ao The Wall, eu acho que é importante assinalar também aqui em relação ao Queen, né, e a versão cinematográfica desse episódio de vida dessas pessoas, né. É, eram artistas que viviam em condições precárias, né, que passaram todos os perrengues também para conseguir ser ouvido, para conseguir tocar em algum lugar, para conseguir que algum DJ colocasse, como até aconteceu com o Bohemian Rhapsody e que facilitou muito para que virasse single, né, essa coisa da inserção na rádio, né, de tocar, de fazer tocar, e as gravadoras é um momento também de começarem os conglomerados, né, a coisa da indústria fonográfica forte que tinha controle, então, controlava até o tempo, o contrato previa, sei lá, dois, três álbuns, tinha que cumprir um seguido do outro, tinha essas questões e muitas vezes vendendo os direitos, por uma merreca, né? Exatamente. E hoje tem filmes, você vê aí no Netflix, tem pelo menos uns três filmes sobre esses grandes donos, o Armédia Tegum, o outro cara lá que criou todo o que foi o patrono da Whitney Houston, figuras às vezes até um pouco sinistras, mas que são hoje celebradas, porque esses caras constituíram, né, um universo, né, muito, muito bem sucedido, né, um mercado, né, um grande mercado, que foi o grande mercado da música dos anos 70, todo baseado no disco de vinil, né, que era... E o que é importante, lembrando até que quando a gente conversou lá atrás, no outro curso que a gente fez, essa coisa do blues, porque isso vai ter relação com aqueles selos lá da virada do século XIX para o século XX, né, daquelas gravações de blues, olha para onde vai na década de 70, quer dizer, de um momento das gravadoras do início do início, né, de mudança de tecnologias, né, e aí está na década de 70, é uma potência de gravação, e para os concertos de rock também, né, lembrando que a Ving até já conversou sobre o Woodstock, quanto contribuiu para essa coisa da tecnologia toda, uma das coisas que é um grande impacto assistir um show de uma banda dessa, é esse impacto sonoro, isso é uma coisa que muita gente que não tem faz ideia, né, um show e aquela coisa também de estar ao vivo ali com muita gente assistindo também, então tem uma coisa da emoção, que é muito forte, é indescritível, inesquecível, então, eu assisti o show do Maracanazinho no show de 76 do Gênesis do Maracanazinho, mas era aquela coisa toda com bilhões de reverberações, era caótico, enfim, eu guardei, ficaram as músicas na minha memória, mas era uma experiência totalmente diferente da que eu fui viver em 85 assistindo Rock in Rio, aí foi que efetivamente quando as bandas entravam, quando atacava o som e que você ouvia aquele som deles, né, aquele som gringo, ajustado do jeito que eles sabem fazer, cara, é um impacto, para a gente é uma coisa... E é cada vez mais, né, tem uma engenharia de som, né, por trás aí de muitas bandas que é tudo muito bem pensado, muito bem feito. É, para fazer um show como esse. O Francisco, a gente vai ter que encerrar, mas eu quero já aproveitar e mostrar aqui a Heloísa Valente está te mandando um abraço. Saudações para você, ela vai estar comigo na sexta-feira aqui no canal Arte ao Vivo, a gente vai fazer uma live com ela de som e movimento, a gente vai conversar na sexta-feira e ela já está nos assistindo aqui. Bom, eu acho que você gostaria de acrescentar mais alguma coisa dos seus comentários do filme? Não, acho que está bom. Eu também não teria mais muita coisa a comentar. O nosso próximo, eu não estou com a memória aqui, o nosso próximo filme, para a gente já dar o spoiler aqui, o pessoal ir se preparando para daqui a 15 dias, qual que é? Você lembra? Eu não estou com... E está no... A anotação que eu tenho está no celular e o celular está me servindo de câmera. Eu estou sem anotação também. Está, né? Então, o pessoal está sabendo ao longo da semana. É, vai ficar sabendo aí nos próximos dias, mas daqui a 15 dias a gente vai voltar aqui com mais uma... História do Rock Através do Cinema, comentando um filme e a sua reverberação, a sua repercussão também na história. Vocês já viram que hoje a gente também fez o que a gente já fez na live passada, que é, na verdade, usar como pretexto o filme para falar um pouquinho também das nossas preferências, dos nossos gostos e das coisas que a gente pode amelhar sobre a banda. Então, agradeço a todos que estiveram assistindo, agradeço principalmente a Francisca por me acompanhar aqui nessa aventura e vamos em frente até daqui a 15 dias às terças-feiras, sempre às 17 horas. Terças-feiras não, perdão, gente. Ai, eu já estou misturando as coisas. Às quintas-feiras, às quintas-feiras às 17 horas, daqui a 15 dias a gente está de volta aqui com mais um História do Rock Através do Cinema. Valeu, gente. Grande abraço e até a próxima. Muito grata, Lúcio. Muito grata a você que está nos assistindo e acompanhando esse trabalho do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da UFRB. A gente vai se vendo a cada 15 dias. Valeu, Lúcio. Obrigada. Valeu, gente. Valeu a todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau.